Pessoal, notícia bomba! A censura do TSE a mando de Lula contra a Jovem Pan acabou de atingir mais um profissional da empresa. Então, o âncora da Jovem Pan, o jornalista Augusto Nunes, acabou de ser afastado da emissora por mencionar quatro palavras que foram proibidas para os profissionais da rede por decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Pelas redes sociais, o comunicador informou aos seus seguidores que ele desafiou a justiça eleitoral que garantiu que não há censura contra o grupo de mídia em que trabalha, mas acabou sendo cortado da programação. Abre aspas, autorizado pelo vídeo em que o TSE negou a existência de censura da Jovem Pan, reafirmei no programa de ontem quatro expressões proibidas, ladrão, ex-presidiário, descondenado e amigo de ditadores. Hoje, pressionado pelo TSE e por Lula, direção de jornalismo da Jovem Pan, dispensou-me dos pingos nos is. Até segunda que vem, continuarei dizendo o que penso, disse Augusto Nunes na publicação. Então, pessoal, a determinação da justiça eleitoral é que jornalistas e comentaristas não façam novas manifestações sobre as investigações e condenações que pesam contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Por causa disto, os profissionais da emissora não podem falar que o petista é ex-presidiário, descondenado, ladrão, corrupto e chefe de organização criminosa.